Caveira garante que seu lugar no pódio está acima do Diabão de São Paulo. Neste vídeo você vai saber mais sobre essa figura que possui 99% do corpo tatuado. Olá, o Austin, ex-jornalista e editor do canal Momento Verdadeiro. Aqui você fica bem informado. Deixe seu like para ajudar o canal, inscreva-se e ative o sino. Então, Caveira é o apelido do tatuador Fernando, que trabalha em Tatuí, no interior de São Paulo. Ele ficou conhecido por causa das modificações que fez no corpo. Ele também ficou conhecido como Orque Brasileiro. Não devemos ficar criticando nem satanizando o cara pela escolha dele. Eu jamais faria isso, até porque o Fernando é de maior e é livre para escolher o que acha melhor para ele. Não sou eu que vou ficar aqui julgando o cara, dizendo que ele vai para o inferno, essas coisas que são bem radicais. Afinal de contas, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Neste vídeo o meu propósito é contar um pouco da história desse jovem. O Fernando, que prefere ser chamado de Caveira, em recente entrevista ao portal UOL, disse que sente orgulho de ter recebido o prêmio por ser o homem mais tatuado do Brasil. Caveira garante que apenas a sola dos pés dele não possui desenho. Isso porque, segundo ele, a sola dos pés é muito difícil de pegar tatuagem. Mas se alguém conseguir, Caveira diz que também vai fazer nem que seja com uma lixadeira. Antes de ser tatuador, Fernando era soldador. Pois bem, o apelido foi ele mesmo que sugeriu. Pediu para o pessoal só chamá-lo de Caveira e pegou. É isso. Foi justamente a ideia de Caveira que serviu para que ele fizesse outras modificações, como colocar orelhas de orques, arrancar o nariz inteiro e colocar dentes de vampiro. Parece que ele não vai parar, já que pretende se tornar um dos homens mais modificados do mundo. Até o momento, pessoal, Caveira já gastou cerca de 40 mil reais com as modificações. Por fim, Caveira diz que ocupa um lugar no pódio acima do Diabão de São Paulo, aqui no canal. Tem um vídeo em que falo sobre uma complicação em um procedimento cirúrgico que acabou levando o Diabão de São Paulo para o hospital. Se tiver um tempinho, veja este vídeo, tá? Eu fico por aqui. Não esqueça de deixar seu like para ajudar o canal. Obrigado pela audiência. Eu volto em breve com novos vídeos. Aqui você fica bem informado. Música 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 Legenda Adriana Zanotto